O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, encerrou a viagem à China com um encontro com o presidente chinês Xi Jinping. Foram quatro dias de missão oficial, que resultou em 4,6 bilhões de reais em concessões de crédito para o Brasil. A comitiva, formada por 21 ministérios e agências governamentais brasileiras, participou da sétima sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação, a COSBAN, que facilitou a aprovação dos investimentos. Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura, inclusive para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E chamo a atenção para o Rio Grande do Sul. Eu tenho convicção de que a construção, a reconstrução vai ser maior que a destruição. Não tenho dúvida, compromisso do presidente Lula, a reconstrução será maior que a destruição. Então, haverá investimentos vultosos para recuperar a infraestrutura depois dessa tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul. Entre os empréstimos firmados durante a viagem à China estão, por exemplo, 5 bilhões de reais do Banco Asiático de Investimentos e Infraestrutura para apoio emergencial ao Rio Grande do Sul. Outros 5,7 bilhões de reais do Banco do BRICS, também para o Rio Grande do Sul. 4 bilhões para apoiar projetos na área de infraestrutura no Brasil, incluindo projetos relacionados à mudança do clima e à economia verde. 2,5 bilhões de reais para facilitar o comércio e a cooperação bilateral entre Brasil e China. Além desses anúncios, o Brasil assinou acordo para a venda de 120 mil toneladas de café, o equivalente a 500 milhões de dólares, para a rede de cafés chinesa Lookin Coffee. Com este único acordo, o valor exportado em café para a China dobra em relação a 2023. Já a Sinovac, conhecida dos brasileiros por produzir a Coronavac, um dos principais imunizantes utilizados no Brasil no combate ao coronavírus, investirá 500 milhões de reais para desenvolver, em conjunto com a Fiocruz, vacinas e imunizantes em nosso país. Foi assinado também um acordo para a construção conjunta de satélite para produzir dados meteorológicos, como a identificação de ciclones e fortes chuvas com mais precisão. Em 20 anos, nós passamos de 9 bilhões de dólares de balança comercial para 157 bilhões de dólares o ano passado. Então, multiplicou 17 vezes a parceria com a China. A China é hoje, disparado, o maior parceiro comercial do Brasil. É quem mais compra do Brasil. Antes de ir para a China, o vice-presidente e a comitiva de ministros estiveram em missão oficial na Arábia Saudita. O país árabe é o principal parceiro do Brasil no Oriente Médio. Durante a visita, foram assinados acordos nas áreas de defesa, promoção de produtos brasileiros na maior varejista do Oriente Médio e de facilitação de investimentos entre os dois países.